Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Rota Lusitana, palco do momento, estamos aqui na ensolarada Sevilha, mas só de passagem, só de passagem, uma passagem rápida, porque eu vou em direção a Cades, em direção a A4, ponto final é mais abaixo, a ensolarada Sevilha, assim que eu chamo Sevilha, nunca vim a Sevilha para não estar um sol assim, em qualquer época do ano, seja inverno, seja verão, outono, qualquer estação, Sevilha está sempre assim, o sol adiante, para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu sou o Márcio, mostro a rotina do meu dia a dia das viagens que eu faço e passo algumas informações e dicas para quem tem o interesse em vir morar em Portugal, morar em Portugal e trabalhar nos transportes. Vamos aqui rumo A4. Para variar pelo horário, né, trânsito intenso, sempre digo, cidades grandes, horário de, horário de pico, trânsito. Estou indo para uma região aqui da Espanha que... eu nunca fui lá, é a primeira vez que eu estou indo lá para aquela região, é... o mais próximo daquela região que eu já fui, foi até Málaga, mas para baixo de Málaga eu nunca fui. olha o trânsito que está na ponte, sem o... aqui na ponte os caminhões só pela direita, só pela direita... e tem que tomar cuidado que a ponte aqui é estreita... região portuária aqui também é forte porque... devido à proximidade com a fronteira do Marrocos, né... é lá onde eu vou... perto lá de Gibraltar, né... já é... é a divisa, né... já... é o mais próximo de Marrocos... aliás, é... muitos caminhões de Marrocos... circulam aqui pela Espanha... é muito comum vermos caminhões de Marrocos... vamos sair aqui na saída 9A... o shopping aqui do lado é imenso... já fiz entregas algumas vezes num... umas fábricas, umas empresas que tem atrás desse shopping... eu já tenho vídeos aí no canal mostrando Sevilha... em outras vezes que eu já vim para fazer entrega em Sevilha mesmo... é pessoal... o GPS da empresa aqui... tem um sistema, né... de Froticom... chega a mensagem... de onde é para descarregar... e ele já nos leva, né... já dá a localização do local... você só aperta o botão... e ele já... navega... em direção ao... ao endereço... depois me levou ali no endereço ali... não era no local... quando eu fui me aproximando eu vi que não era no local... quer dizer... se está errado aí no sistema... eu estou usando agora o meu... o meu GPS pessoal, né... do meu telefone... vamos ver se agora... eu chego lá... ainda bem que de um ponto para o outro... não era muito longe... agora tem três... lugares... eu estava vendo o GPS... com o mesmo... com o mesmo endereço... praticamente... é da empresa Cepsa... a empresa Cepsa é uma empresa... é... de combustível... aqui eu estou vendo a torre dela... só que tem três... três prédios da Cepsa aqui nesse... nessa região... vamos ver se eu dou sorte de ser nessa primeira... aqui é zona portuária também, né... e... aqui eu estou vendo o prédio da Cepsa... olha o tanto de... de touro... não é vaca não... é tudo touro... todos com chifres... todos com chifres... vou aparcar o caminhão... estranho... que só tem caminhão tanque aí... só tem caminhão tanque... eu sou lona... então... algo errado não está certo... enfim... eu vou parar e vou perguntar... e... eba... minha gente... estou com sorte... eu falei... pô... ver o parque aqui... cheio de caminhões tanques... e com... né... tipo... de cilindros aí... eu falei... bom... não é... né... porque o tipo de... não é... não é nesse local... fui lá na portaria lá... o... segurança... não, não... é assim... paletes... é... já me... já me orientou aqui... os paletes vazios... acho que eles já estavam à espera... bora que bora... meu menino... bora menino Ney... hehehehe... pra cima deles... menino Ney... é... a SEBS é uma potência... petróleo... gás... tudo... bem... disseram que ia... encostar no Moelle 2... Moelle 2... Otunda Moelle 2... bom... lá... em Portugal... eu carreguei... é... pelos lados... né... mas como eles falaram aqui... Moelle Moelle é o cais... né... é o cais... então... provavelmente vai descarregar por trás... carreguei pelo lado... vai descarregar por trás... pra mim melhor... muito melhor... muito melhor... mas... é um... não... é o quinto... é o quinto... já vi já vi tudo olha os moelhos aí eu vou para o 2 eu fiz uma manobra aqui pelo outro ângulo, mas não vai dar nem muito muito trabalho não, olha o moelho e2 aí eu gosto de filmar quando dá trabalho quando é trabalhoso, quando é trabalhoso a galera gosta de ver quando é trabalhoso quando é muito fácil isso aí até criança faz e é isso pessoal quem ainda não for inscrito no canal se inscreva, deixa aquele like para o youtube, sugerir esse conteúdo para mais pessoas fiquem ligados porque vem mais vídeos por aí um grande abraço a todos e até o próximo vídeo